E aí, meus amigos? Hoje estamos aqui em mais um vídeo de Fight Animes, Animes Fight, Fight... Tô brincando, tá, gente? Estamos aqui pra mais um vídeo de Animes Fighters, Fighters, mano, eu não sei falar, mas eu vou falar que é Animes Fighters, beleza? É o seguinte, já vem deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e, mano, hoje eu tô afim de gastar uma grana tentando rodar essa parada aqui, mano. Só que tô vendo que a gente não vai ter sorte, cara, eu tô com muita pizza de gastar robôs aqui, cara. Não queria, mano, vou dizer a verdade pra vocês, não queria, mas era algo que, tipo assim, iria me ajudar pra caramba, só que, né, a gente fica na dúvida, porque, mano, 800, eu vou ter que colocar, mano, é 50 reais, hein, mais ou menos, pra comprar essa brincadeira, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. A gente só poderia ter sorte, porque, cara, eu até hoje, até hoje, não peguei um místico, né, velho? E, tipo assim, mano, eu não sei nem mais se eu sou prêmio no Robux, cara, no Roblox, no Roblox, aí que entra a questão, né, porque eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu só colocaria Robux novamente quando eu me tornasse membro novamente. Então, já que a gente não tem isso, mano, vamos lá, né, vamos lá, vamos aqui. Eu queria muito pegar o místico, mano, mas eu acho muito, muito difícil, cara, muito, muito, muito difícil. Não é possível, mano, que eu não vou conseguir nenhum. Cara, isso daqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, e esse aqui? Multi Open. Quero ficar forte. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Gostaria... Ué, não fala o que que o negócio faz, eu acho que é pra abrir mais rápido só. Cara, porque pra abrir isso aqui é rolê, mano. Mano, aí que tá a tática do jogo, velho, tipo... Cara, e pior que não dá nem pra dar de presente, né? Se não, eu ia pedir de presente, mano, não quero nem saber. Ó, e tem muita Game Pass, mano. Dois vezes a XP. Boa, e não tem nem como dar como presente, mano. Tô brabo, porque não gira rápido isso aqui. Que raiva, mano. Não tô ficando com raiva do negócio. Vamos lá, mais uma vez. Cara, isso é frustrante, mano. Nem dê. Mano, não tem como, cara. Mano, poderia ser mais barato, velho. Caraca, eu tenho com a caixa, eu tenho. Ah, o pai é o desenrolo, né? Mano, o negócio é ficar girando aqui igual louco, velho. Uma hora aparece, porque, mano, gastar ali... Será que eu compro, velho? Eu tô pensando seriamente, mano. Poxa, velho. Aí agora bate forte no coração, tá ligado? Porque eu não sei se eu compro, se eu não compro, se eu vou atrás, se eu tento pegar firme, mano. Peguei outro cara, beleza. O bom é que se vem alguma coisa aqui, eu já vejo no chat, mano. Mano, eu não tenho... Nossa, velho. Eu não tenho coragem de pegar aquele lá, não, mano. Não tenho, não tenho, não tenho. Não vou fazer isso, não, mano. É muito desenheiro. Eu vou girar. Eu vou girar. Comum. Epic. Comum. Legal. Comum novamente. Ah, mano. Ah, mano. Quer saber? Quer saber, velho? Eu tô achando que eu vou fazer isso, mano. Eu tô achando que eu vou fazer isso, velho. Eu tô achando... Mano, eu vou fazer, rapaziada. Nossa, mano. Comprei. Comprei, velho. Agora eu quero ver esse negócio abrir e eu não consegui, mano. Ganhei outro Kakashi, beleza. Ô, louco! Peguei um Sasuke Shine, mano. Caramba, velho. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui, Shine. Cara, eu vou desequipar, mano. Eu tenho um Sasuke Shine e eu vou tirar o Gara. E eu vou equipar o Kakashi. Toma. Toma. Ó, tem um Shine. Vixe, chora pra mim. Chora pra mim. Chora. Eu também tenho. Merda. Cara, eu peguei mó Shinezão. Não, agora o negócio tá sinistro. O problema é que, mano, eu vou ficar perdendo muito... Sei lá, velho. Eu precisava dar uma upadinha, mano. Cara, será que eu upo bem isso daqui? Tipo assim, até pra upar demora um pouco. Eu não sei qual que é o level máximo exatamente. Então, tipo assim, eu vou ter que ficar derrotando os bichones aqui, mano. Ah, eu vou usar o Sasuke, mano. O bicho veio Shine. Esquece, filho. Estourado, mano. Esquece. Nossa, eu ganhei mó graninha. Vou lá tentar pegar o Madara, velho. Toma, Madarisco. Ajuda aí. Quanto mais dano você dá, mais dinheiro você ganha. Ah, não tem problema. Às vezes a vida dá dessas, mano. Eu tô batendo forte aqui, velho. Nossa, mas aí os bichos nem upalpou, mano. Nossa, eu preciso fazer com que eles upem, velho. Essa aqui é a tro... Eles, tipo assim, tão levinho muito baixo, mano. Tipo, muito, 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 muito baixo. Muito, muito baixinho, velho. Parece que eles não tão dando nem dano. Mano, o Sasuke dá um dano legal, velho. Tipo assim, ele é Shine. Então, mano, o dano dele é muito absurdo, velho. Só que aqui eu não sei o que é mais raro. Pegar Shine ou pegar... Nossa, o cara voa, velho. Mano, o cara voa, velho. É, o Murilo. Oxi, mano. Oxi. Por que tu voa? Oxi, ele tava voando, mano. Eu tô ficando louco. Ué. Ué, o que que tava voando lá naquela hora? Cara, quando eu uso as habilidades, aí sim dá dano. De resto... De resto, eu tô achando que talvez seja melhor a gente ir pro novo mundo, mano. Eu tô achando que se pá, é melhor a gente ir pra nova ilha. Alguma coisa assim, mano. Vou pegar aqui mais um. Level 2. Aham. Aí eu quero ver, fi. Quero ver. Esquece, esquece, esquece. O pai tá estourado. Mano, eu vou... Eu vou colocar mais um código. Que eu não sei o que que... Mano, deixa eu ver aqui. Pronto, dá mais gold. É isso mesmo que eu precisava. Pronto, vamos lutar. Vai. Isso, deixa assim. Ah, eu queria... Eu queria entender porque tipo um... Um é que tem menos vida e o outro tem mais, tá ligado? Tipo... Tipo, eu consigo dar mais dano ali no outro do que nesse que tá aqui. Vai lá, meus fi. Vamos lá, só arrebenta na porrada. Mec, 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 mec. Money, money a gente tá tendo, mano. Mano, money, money a gente tá rolante. Cara, o dano parece que deu uma aumentada também, porque eu upei os personagens. Tipo assim, talvez o Sasuke não seja tão bom igual os outros. Talvez. Mas, mano, eu vou usar. Eu vou usar porque eu sou desses. Eu vou usar porque eu sou desses. Porque, mano, o negócio é shiny, negócio é diferente. Então eu vou usar. Nossa, deu moda não. Vamos, 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 vamos. Aí, rapaz, mano, só pegar anti-money. Cara, 7k de vida. Eu derroto rapidão, mano. Se eu pegasse level 3, eu talvez daria mais dano no Madara. E aí seria bom. Eu sei que eu tenho uns personagens ali que são level 7, mas, mano... É... Os personagens novos, tipo assim, de novo, os mundos são mais fortes. Ó, level 3, boa. Que isso, mano? Madara passou rolando aqui, véi. Nossa senhora. Ó, caramba, mano. Ele tá usando o Suzano, véi. Fih, eu vou tentar dar meu daninho aqui, mano. Tô clicando aqui o mais rápido possível pra dar aquele daninho a mais, entendeu? Então, tipo assim, né? A gente também é prestativo aqui. Nossa, do nada. Dois Rock Lee, um Kaká, acho. Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale. Vai, papai, derrota o Madarão. Madarão vai morrer. Fih, tô tentando derrotar esse Madara como se não houvesse amanhã. Ó, eu sei que eu dei dano, hein. Eu sei que eu dei dano, eu quero minha quantidade de money aí equivalente, véi. O Murilo não tá fazendo nada, mano, porque ele deve tá forte, ó. Ele tá com os personagens de Boku no Hero, mano. Então aí a gente já sabe que provavelmente ele tá no mais forte. E, cara, eu fico impressionado como o pessoal começou a jogar esse jogo, mano. Eu vi que tem muita gente que começou a jogar. Tá curtindo, tá gostando. Então, mano, vai deixando o like aí, tá ligado? Pra gente trazer mais vídeos, né? Desse jogo maravilhoso. E, mano, até agora eu falo, velho. Vale a pena, é... Vale a pena você pegar lá a Game Pass, mano. Porque assim, ajuda pra caramba. Murilo, notícia boa, vixi. Poxa, tá mó Murilo dormindo aí. Tá igual eu, ó. Tá ligado? Mano, é muito tarde, velho. Nossa. Se eu pegasse um levelzinho maior... Cara, o que que é isso aqui? Parece que é o Mishikolá, mano. Que falta? É o Itachi, mano? É o Itachi. Parece que é o Itachi, velho. Tá usando o Suzano com o manto da Akatsuki. Chapéu de Palha, mano. É o Itachi, velho. Nossa, o bom é que eu ganhei uma grana lascada, velho. Tô com uma grana lascada. Nossa, o mandarão já foi pro Beliléu. Nossa, tô bem de grana. Ó, o Kakashi tá level 5, o Sasuke 4 e o Kakashi level 3, mano. Tá bom, velho. Tá, 800, 800, mano. Tira 800 no Shidori, mano. Muito forte, velho. Vamos lá que daqui a pouquinho a gente tá derrotando, mano. Não sei se dividir é a melhor opção, mas foi o que eu acabei de decidir, né? Que por enquanto... Cara, o Kakashi desenrolou sozinho ali até, velho. Bom, ó, ó. Primeiro já foi aqui. Caramba, mano. Os personagens tá muito empenhados, mano. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Mais um levelzinho pardo? Mais um levelzinho pardo? Cara, eu poder... Nossa, eu tô com 91 mil de money, velho. Caramba. Vamos lá derrotar mais esse. Será que a gente upa um levelzinho? Não. Aí eu já tô esperançoso demais, velho. Eu precisava rodar mais ainda. Só que, mano, minha grana, eu acho que agora vai pra eu ir pra uma nova ilha, pra um novo mundo. É, depois eu vejo isso daí, como é que eu vou fazer e tal. Porque, mano, eu volto pra poder pegar mais coisa. Pelo que eu tô entendendo, tem como você voltar assim. E, tipo assim, não adianta muito eu querer ficar pegando, ficar upando. Porque o pau eu já não vou, tá ligado? Depois, se eu quiser pegar, eu pego, coleciono tudo, pronto, acabou. E aí, que eu tô comendo com sono. Eu acho que eu falei coisa errada. Mas, mano, vamos lá. Vamos lá, que eu tô terminando aqui, ó. Vai pegar mais mil pouquinho. Mano, eu queria poder fazer isso aqui um pouquinho. Ó, deixa eu ver quanto de grana foi. 3k. Eu tô com um level 4, um level 4, um level 5. Mano, eu quero chegar no 100k de money, velho. Vamos lá mais uma vez. Deixa eu tentar derrotar esse daqui, mano. Eu lembro que no Dragon Ball tinha, tipo, um bossinho. Nesse daqui não tem, tipo, o único boss que tem é o Madara, mano. Seria legal ter o boss, porque o boss a gente consegue, tipo, mais um pouquinho de XP pros nossos novos personagens, mano. Cara, eu só vou sair daqui quando eu peguei 100 mil. Aí eu saio. Ah, não, tem o Orochimaru. Verdade. Será que eu ganho agora o Orochimaru? Nossa, 1k de vida foi rapidinho, mano. Quando ativar as habilidades, ele vai descer mais rápido ainda, velho. Aí, ó. Nossa, já desceu 30k de life do bicho, velho. Vamos, o Orochimaru tá quase indo pro saco. Aí, consegui... Nossa, mentira que só tá faltando um. Como se fosse, tipo, uma moeda pra bater ali os 100 mil que falta e pronto. 100k, mano. 100k, velho, de N. Meu Deus do céu, mano. Me deu até um calafrio aqui, rapaziada. Ah, deixaram... Matou. Nossa, ele matou só com um. Nem tá forte, não. Imagina, imagina, imagina. Bom, pelo menos, mano, a gente comprou a Game Pass aí. Eu acredito que valeu super a pena, mano. Se você tiver, compre também. E, mano, no próximo episódio aí, vamos ver se a gente vai estar indo pro mundo novo. Cara, eu quero testar mais desses spins, mais desses giros com o triplo. Porque, né, mano, agora com a Game Pass, o negócio fica doido, o negócio fica louco. Mas, família, tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fua! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho